Qual oração que Deus ouve? Quantas vezes esse é o nosso questionamento, não é? Talvez até você estava se perguntando agora. Qual é a oração que Deus ouve? Será que Deus está me ouvindo? Como será que eu devo orar pra Ele me ouvir, pra Ele me escutar, pra Ele me atender? Quantas vezes você dobrou o joelho e a sensação que você teve foi que Ele não te ouviu? A sensação que você teve foi que a tua oração não funcionou? A sensação que você teve foi que Deus não te escutou? E eu quero hoje falar pra você três tipos de oração que Deus escuta, três tipos de oração que Deus ouve. E se você se identificar com alguma dela, entenda. Ei, entenda que é exatamente isso daí que Deus vai fazer na tua vida. É exatamente dentro desta oração que você vai encontrar a resposta que você precisa da parte de Deus. Natália, qual é a oração que Deus escuta? Primeiramente, eu quero falar pra você. Olha só que lá no Salmo de número 65, verso de número 2, diz assim. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. A ti virão todas as pessoas. Sim, queridos, pessoas. Deus ouve oração de quem, Natália? De pessoas. Pessoas. Pessoas, sabe como? Como Ana, que às vezes não sabe nem como pedir, não sabe nem como falar. Às vezes a amargura tá tão grande dentro da alma. Ei, que rolam as lágrimas dos seus olhos e a palavra não sai da sua boca. Quem olha de longe até pensa que ela está embriagada. Até pensa que ela está descontrolada. Até pensa que ela está fora de si, mas não. Ela é só uma pessoa que está orando. Que tipo de oração, Natália? Aquela oração da alma. A primeira... Ei, o primeiro tipo de oração que Deus escuta é aquela oração da alma. É aquela oração, ei, que sai... É lá do mais profundo. Onde estão as nossas dores? Onde estão as nossas angústias? Onde estão as nossas amarguras? E a gente pensa que Deus não tá ouvindo. Por quê? Porque a oração da alma, queridos, ei, vai com tudo aquilo que está nos incomodando. Com tudo aquilo que nos está perturbando. Talvez você já dobrou os joelhos e fez uma oração como Ana. É, a oração de Ana. Aquela oração que parece que Deus não tá ouvindo. Porque você não tá falando. Você só tá chorando. Só tá se derramando. Só está... Ei, a tua alma só está se... É, se, 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 se desabafando com Deus. E você pensou, Deus não me ouviu. E eu quero te dizer, se tem uma oração que Deus escuta, é a oração de Ana. Se tem uma oração que Deus ouve, é a oração de Ana. Aquela oração, queridos, que a gente pensa que nem foi uma oração, mas que na realidade já gerou, foi um milagre. Você tá crendo? Declara aí. Declara. A minha oração gerou milagre. Declara. Você percebeu, se identificou, quando que você fez essa oração, pensou que Deus não tinha ouvido. Ele ouviu e manda falar pra você. Milagre foi gerado. Sabe qual é a segundo tipo de oração que Deus escuta? A oração de Daniel. É. Aquela oração, ei, onde você sabe que os inimigos estão te perseguindo, onde você sabe que tem gente olhando pela tua janela só pra ver o que você tá fazendo, pra tentar te derrubar, pra tentar te destruir, pra tentar te matar. Mas, todavia, você não para de orar, tem hora que você até pensa, ah, eu acho que Deus não tá me ouvindo. Porque exatamente essa oração que eu tô fazendo, a oração de Daniel, a oração no meio da perseguição, a oração no meio da prova, a oração no meio da calúnia, da difamação. E, às vezes, meu coração tá tão preocupado, meu coração tá tão desconcentrado, que eu acho que Deus nem tá me ouvindo. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A oração de Daniel é uma oração que Deus escuta tanto, que Deus escuta tanto, que quando os inimigos lançam ele na cova, Deus já havia enviado na frente o seu anjo. Sabe pra quê? Pra lhe livrar. Porque Deus ouviu quando Daniel estava a orar. Papai, manda falar assim pra você, aquieta o teu coração. Porque no meio da perseguição, onde você pensou que eu nem tinha ouvido, já enviei o meu anjo na frente pra fechar a boca do leão e te dar livramento no meio desta perseguição. Declara aí, declara, declara. Eu oro e Deus responde. Eu oro e Deus responde. Deus fecha a boca do leão na tua vida. Olha só, sabe qual é a terceira oração que Deus ouve? Que Deus atende? Pois é, é aquela oração, sabe? De Ezequiel. Aquela oração de Ezequias, melhor falando, aquela oração de Ezequias. O de ele nem sequer poderia virar-se, dobrar o joelho diante de Deus. Ele só podia virar o rosto pra parede. A oração que Deus escuta é aquela oração de Ezequias. É, querido. Ele estava doente, ele não podia se dobrar, ele não podia se ajoelhar, ele não podia fazer todo aquele ritual que nós gostamos e temos prazer de nos prostrar diante de Deus. Mas tem hora que não dá, sabe? Tem hora que você entra lá no banheiro do teu trabalho. Tem hora que você entra lá na dispensa da tua casa. Tem hora que você entra lá no secreto, no teu quartinho com Deus. Tem hora que você entra, não é? Você entra em um lugar que você diz, Deus, eu nem posso fazer daquele jeito que eu gosto. Botar um louvor. Ou dobrar o joelho. Ou, sabe? Nem posso fazer todo aquele ritual que eu amo fazer pra ti. Isso é o que dá pra eu fazer. Mas eu vou orar. Aí tem hora que você pensa que Deus não tá ouvindo. Porque você não tá fazendo da maneira que você sempre faz. Mas Deus tá dizendo, essa é a oração de Ezequias. E eu escuto. Ele ora como pode. Ele ora como dá. Ele ora como consegue. E a Bíblia diz que naquele dia, que ele orou do jeito que deu. Deus escutou e acrescentou vida na história dele. Papai tá dizendo pra você. Ele ouviu a tua oração que você pensou que ele não tinha ouvido. Porque você orou do jeito que deu certo. Você orou do jeito que pôde. E você olhou e disse, Deus não tá me ouvindo aqui. Eu tô orando de frente pro vaso sanitário. Eu tô orando aqui debaixo do chuveiro enquanto eu tô me preparando pra sair. Será que Deus tá me ouvindo? Eu tô orando lavando a louça. Porque não dá tempo de parar agora, mas eu preciso falar com ele. Será que ele vai me ouvir? Papai tá dizendo, aquela oração que você fez, do jeitinho que deu pra você fazer. Chegou até ele. E sabe o que ele tá fazendo? Fazendo como fez com Ezequias. Ele está acrescentando vida. Recebe aí do outro lado as três orações que Deus escuta. A oração de Ana. A oração de Daniel. A oração de Ezequias. E a sua oração aí do outro lado é ouvida pelo Senhor. E essa oração, ei, traz a existência o que não existia. É, declara aí por isso que eu não paro de orar. Declara aí nos comentários por isso que eu não paro de orar. Deus escuta a tua oração. Você, crepão, após se recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Ande nessas três revelações. As três orações que Deus escuta. A sua oração Deus ouve. Glórias a Deus. Deixa eu orar com você. Põe teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração. Põe aí pelo que você tem clamado. Pelo que você tem pedido. Quero te ajudar. Vamos orar? Ora daí que eu orar daqui junto que nós obtemos. Vitória! Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra orar, aclamar, suplicar. Porque o Senhor não ouve palavras bonitas. O Senhor não ouve uma boa oratória. O Senhor ouve aquela oração como a Diana. É, meu Deus, que sai de dentro da alma. A oração de Daniel, feito no meio das perseguições. A oração de Ezequias, feito do jeito que dá. Ah, Pai, tem hora que a gente pensa que o Senhor nem tá nos ouvindo. Mas a nossa oração, além de estar sendo feita, está sendo ouvida e também atendida. E eu quero declarar que essa petição vai se concretizar. Eu quero declarar que essa resposta vai chegar. Esse milagre vai se realizar. E você vai ver que a oração que Deus escuta é a sua oração em nome de Jesus. Você vai entender que a oração que Deus ouve é a sua oração em nome de Jesus. Ei, Deus ouviu a sua oração. Se você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Se você pode, deixa três pessoas marcadas aqui nos comentários, tá? Pra elas também entenderem qual é o tipo de oração que Deus ouve, tá? Então me ajuda a lançar as redes ainda mais longe. Deixa curtida e compartilha com alguém. Ó. Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Te amo, em Cristo Jesus. Amém. Tchau.